Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do Software S2 Automotive+. Hoje a gente vai mostrar aí uma melhoria que a gente fez na parte de agrupamento de pedidos. Vamos lá então. Esse é um recurso que a gente já tem há algum tempo, que permite agrupar vários pedidos num único pedido e a partir desse pedido agrupador gerar o contos a receber e também gerar a nota fiscal eletrônica. Então ele permite agrupar vendas para um faturamento único. Só que o que acontece, às vezes a lista aqui, além de ficar muito grande, ela tem algumas vezes pode ocorrer algum probleminha na digitação ali, né? Então a gente fez uma nova forma aí de... para lançar isso, né? Permanece essa forma aqui, lançamento direto no grid. Agora a gente vai mostrar a nova forma. Vou entrar na consulta aqui para a gente ver os pedidos do cliente que a gente está testando aqui. Então a gente tem esses 5 pedidos aqui, né? Do 17, 145, 48, 49, 50, 51 da NFE. Então eu estou aqui no 51. Como é que eu faço? Escolho um, né? Para puxar os outros. Como é que eu faço para agrupar? Eu venho aqui nessa aba aqui, para agrupamento. E vou clicar nesse botão aqui, atualiza pedidos para agrupamento. Ele trouxe... Ele só não trouxe o 48. Vamos ver o 48. O que tem o 48 aqui? Acho que o 48... Ah, tá. É que essa consulta aqui, ela não filtra da empresa. Esse 48 é na outra empresa, né? Então, por isso que ele não apareceu. Bom, vamos aqui voltar aqui para o... Para o... Então, ele... Esse botão aqui, ele carrega, ó... Todos os pedidos dessa empresa, né? Desse cliente e que não foram faturados ou agrupados. Né? Aí eu tenho duas opções aqui. Eu tenho selecionar todos os pedidos. Ou desmarcar todos. Aqui eu não tenho nada ainda, né? E o total, ó... Não tem nada aqui. Então, se eu selecionar todos... Eu já... Eu digamos que eu queira todos... Todos esses vão ir para o agrupamento, né? Se eu quiser ver o total antes, eu posso botar a barra de filtro e a barra de somatório. E colocar aqui menos um. Ó, então eu tenho 380 que vai... Com 55 que vai ir para o total agrupado. Vou desabilitar aqui, né? Só para não ficar sem informação. Posso desmarcar também todos, marcar. E daí, o que que eu faço? Selecionei os que eu quero, se são todos. Ou posso desmarcar um aqui especificamente, né? Posso... Enfim, posso fazer como... Como eu quiser ali, né? O que que eu faço? Eu... Clico aqui, ó... Agrupa pedidos selecionados. Ó, já veio os 380 para cá. E aqui, eles estão aqui todos selecionados. Então, isso facilita aí, né? A digitação, né? Normalmente, vai... Serão agrupados todos, né? Então, ele vai trazer só o que falta. Então, isso... A ideia é facilitar aí... Esse processo aí de... De agrupamento das... Das vendas aí... Né? Por determinado cliente. Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima.